Recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 26 de julho do ano 2005. A natureza. A beleza sempre é bem vista, com bons olhos, mas também tem aqueles que, se pudessem, acabariam com toda a natureza que Deus criou. O sol faz crescer a vegetação e a noite se dá para que as sementes possam se desenvolver junto às folhas que caem para fertilizar a terra, formando assim todas as espécies de plantas. Assim também é com o casamento. Unidos, o homem e a mulher, em uma união perfeita, põem os seus filhos no mundo para dar continuidade à vida. Assim também é com os pássaros, os animais e os peixes. Tudo é obra do Senhor, mas já está entre vós aquele que deveria vir para tomar o lugar de Jesus, nosso Salvador, mas a sua resistência é curta e nada mais pode fazer. O que tinha de ser feito já foi. João Paulo II completou as leis dos profetas e que escrito já está nas Escrituras, mas, por ironia dos maus servidores, e os filhos mexeram nelas. As flores perdem sua beleza, que é a parte feminina, a qual passa a se vestir como homem. E os moços e velhos perderam a vergonha, comparando-se iguais às mulheres. Agora, onde está a perfeição de tudo o que Deus criou? Os lírios do campo, que eram brancos e fumaçados, já estão. A floresta, que era bem verde, já não se vê como antes, porque a poluição tomou conta. A natureza, que sempre foi controlada pelas mãos divinas, o maligno com a sua astúcia, entrou no coração do homem para destruir a beleza desta terra. Amados irmãos, enquanto não se tinha esta falta de respeito com o Jesus sacramentado, tudo ia muito bem. Mas, depois que o Conselho Vaticano II mudou a estrutura da santa e bela pecadora Igreja Católica, não vai parar mais a revolta da natureza. Porque ela chora? Porque sabe que sempre foi cuidada pelas mãos divinas, e agora só está esperando que Jesus volte o mais breve possível para dar nova vida a tudo o que Ele criou. Quem vem conservando as coisas sagradas e que o mais importante é o sacrifício da Santa Missa, está isento da condenação no juízo final. O perdão vai continuar, mas não por muito tempo. Quem tem olhos, que procure ver esta mudança brusca que vivem fazendo os que se acham servidores de Jesus. Ele espera que, pelo menos, os escolhidos não se misturem mais com estas pessoas que vêm esperando Jesus com instrumentos barulhentos. Nos ensinos que Ele próprio ensinou, passou para os seus apóstolos, que não levassem sacola de dinheiro nem duas túnicas, nem dois bastões, porque não teriam necessidade. Que em cada casa que eles entrassem, se fossem bem recebidos, ali teriam o que comer e beber. E assim fizeram como Jesus mandou. Só que agora é o contrário. Os maus servidores querem visar só riqueza e luxo. Não esperam para ver o que vão ganhar, mas forçam as pessoas a darem tudo o que têm. Assim foi a ideia de Judas. Queria Ele que Jesus fizesse milagre nas cidades onde tinham mais gente rica. O mesmo processo vem fazendo estes maus servidores, tirando a beleza de tudo o que Deus criou só por causa da ganância. Confiram, meus irmãos, em Cristo. Estas profecias que este varão vem escrevendo, todas combinam com as escrituras. São Joaquim. Tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindade, que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite. Boa noite.